E agosto vai chegando ao fim, mas setembro vem trazendo diversas produções asiáticas e também orientais. Olá Fujox de Fudanx, eu sou Takashi e você verá agora os lançamentos de BLs e também de outras produções LGBTQIA+, para o mês de setembro. Never Let Me Go é uma produção boys love tailandesa que vai apresentar a história de vida do Nguyen, que é um filho de um grande mafioso. E por ser filho de um homem bastante poderoso, ele teve uma vida bastante reclusa e solitária. Porém, as coisas acabam mudando completamente de figura quando seu pai acaba falecendo. E o Nguyen, ele terá que assumir todas as responsabilidades como o novo líder da máfia. Sua mãe rapidamente vai contratar um jovem da sua mesma idade, vindo do interior da Tailândia. Tudo isso para ser o seu guarda-costas. Os dois, eles irão enfrentar grandes problemas para tomar as rédeas da máfia. Como os planos terríveis de seu tio, que quer a todo custo assumir o poder. E ele não irá medir esforços para isso. A produção, ela ainda não possui uma data de lançamento, mas está previsto para estrear no mês de setembro. Então, fique atenta ou atento, porque iremos sempre atualizar você com vídeos sobre novas estréas do mês de setembro. Outra produção que ainda não possui uma data de estreia é a série sul-coreana I Shoulder To Cry On. Tudo começa quando o curioso Daio escuta uma discussão vinda da enfermaria da escola. Atrapalhado, ele acaba arrancando a cortina e é descoberto por Tae Hyun. O que parecia estar ruim fica ainda pior, porque na mesma hora uma enfermeira acaba chegando e para se vingar do curioso jovem, o Tae Hyun acaba falando que o Dae Hyun estava querendo ficar com ele. E não deu outra, o boato já estava correndo solto e namorar nas dependências da escola pode custar o fim da bolsa de estudos de tiro ao arco de Dae Hyun. E em completo apuros, a situação fica ainda complicada quando Tae Hyun começa a seguir o jovem em todos os lugares, causando ainda mais fofocas. A produção coreana, ela ainda não possui uma data de estreia, porém, ela tem o seu lançamento marcado para o mês de setembro. Contará com oito episódios e terá sua duração média de 11 minutos cada. Essa produção tailandesa está marcada para o mês de setembro. Self é um BL que vai contar a história de um jovem artista, o Tang, que por algum motivo misterioso, acaba perdendo o seu reflexo no espelho. E em seu lugar, ele começa a ver a imagem do jovem Neo. E após tudo isso, os dois acabam tendo intensas experiências juntos. A produção, ela tem a sua estreia marcada para o mês de setembro, porém, ainda sem uma data definida. E se você está gostando do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Saindo do Universo BL, vamos agora para o Ocidente para contar a estreia de Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo. Um filme estadunidense que vai apresentar a história de vida do Ari e do Dante. Que são dois adolescentes da cidade de El Paso, no estado do Texas, no ano de 1987. Ari, ele é um jovem cheio de ansiedades e problemas, principalmente vindo de seu complicado irmão mais velho. Na outra ponta, nós temos o jovem Dante, que ele possui um espírito livre e é bastante confiante. Os dois, eles acabam se conhecendo em uma piscina pública da cidade. A dupla, ela encontra um no outro toda a beleza e graça da descoberta da adolescência. Porém, sem nunca perder de vista o fato que eles estão crescendo no Texas dos anos 80. Onde tudo que é considerado fora dos padrões é reprimido na melhor das hipóteses. O filme tem a sua estreia no dia 9 de setembro no Festival Internacional de Filmes de Toronto, no Canadá. E tem a sua duração média de 96 minutos. Once Again é uma série sul-coreana que tem como personagem principal o jovem Chae-ho. Que devido a uma infância difícil, possui diversos traumas e fica preso muitas vezes em acontecimentos do passado. Chae, ele conhece o Ji-ho, que é um estudante de direito que está bastante focado em seu exame da ordem. A série, ela contará com oito episódios com uma duração média de 25 minutos cada. Sua estreia, ela será no dia 15 de setembro. Aiku Mordel Words é uma produção japonesa que conta a história de dois amigos, a Mieko e o Makyo. Os dois, eles trabalham juntos e são bastante próximos. Um dia, eles conhecem o estudante universitário Ei-ji e o Ei-ji acaba se apaixonando por Makyo. Porém, não será nada fácil o relacionamento dos dois, pois muitos ao seu redor não aprovam. E isso vai fazer com que Mieko esteja sempre vigiando os dois enquanto vão evoluindo no seu relacionamento. A produção, ela contará com dez episódios que possuem uma duração de 30 minutos. A sua estreia está marcada para o dia 16 de setembro no Japão. Apóstolos é um filme de Hong Kong e não será tão romântico como os BLs asiáticos. A produção, ela vai apresentar a vida de um renomado estudioso que afirma ter sido o apóstolo de Sócrates e Platão. Com a dificuldade de encarar as questões da morte, juntamente com sua esposa e a família do seu ex-parceiro, ele recruta 12 jovens para sua mansão isolada para um projeto que pretende explorar o tema da morte. Eles acabam experimentando práticas até arriscadas, desde escalar o multifúgio até atos sexuais e sacrifícios ao vivo. Suas experiências, elas são capturadas em filme e deixam todos eles com revelações que mudarão as suas vidas. O filme, ele tem duração de 81 minutos e terá sua estreia no dia 18 de setembro. E você pode ser um membro do nosso canal, receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados. Para ser um membro é muito fácil, clique no botão de seja membro e escolha o plano que mais cabe no seu bolso. Aí ele é um jovem que estava estudando no exterior, mas terá que voltar forçadamente para a Tailândia. Na sua volta, ele acaba revendo seu colega de turma, o Nai, e vai acabar tendo um relacionamento relâmpago. A Ilong Nai é uma produção tailandesa que contará com 10 episódios e a sua estreia está marcada para o dia 26 de setembro. Nos Estados Unidos, teremos uma série documental que irá mostrar a presença e a construção da comunidade LGBTQIA+, nos gêneros de terror e suspense. O documentário, ele terá 4 episódios e terá sua estreia nos Estados Unidos no dia 29 de setembro. O filme Mais Que Amigos, Friends, é uma comédia romântica sobre dois homens gays e seus caminhos em direção ao amor. Terá sua estreia nos Estados Unidos no dia 30 de setembro e no Brasil no mês de novembro. Terá sua duração de 1 hora e 55 minutos. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não deixou seu like, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. E você também pode acessar o nosso site, que é o www.aigodoramas.com.br Você também pode falar comigo no direct do Instagram, utilizando o arroba A8TKS. E me segue lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!